Eu sou professora de português, sou mulher, sou mulher solteira, sou parceira do YouTube, já que o meu canal tem mais de 5.400 pessoas inscritas e muito mais de 4.000 horas de visualização, sou parceira do YouTube, recebo monetização pelo Google AdSense, então eu sou parceira da Google também. E como parceira da Google e professora de português e mulher e mulher solteira e patroa, já que eu sou dona do meu apartamento e sempre que eu contrato algum serviço, eu sou a patroa dessa pessoa que eu contrato, eu venho aqui falar a respeito da definição das palavras solteira, mulher solteira e patroa no Google. Qual é a probabilidade de nós, usuários da língua portuguesa, consultarmos palavras tão corriqueiras, tão fáceis e tão comuns na nossa vida? Mínima. O que nos leva a consultar e perceber o machismo, a misoginia ao extremo da Google? Eu tive contato com essa informação através de uma aluna minha. E essa minha aluna, ela viu através das redes sociais, da Anitta, da Luísa Sonza. Eu não sei o que é que se passa na cabeça dos funcionários da Google encarregados de colocar o significado das palavras, dos verbetes. Não sei. Eu conheço a fama dos funcionários da Google há muito tempo. Dizem que são pessoas que vão trabalhar usando pijama, usando pantufas, colocam bichinhos, dinossauros na sua mesa de trabalho e trabalham informalmente. São nerds muito inteligentes e, assim, banda voou, né? Não quero criticar. Não estou criticando quem vai trabalhar informalmente. Não é essa a questão. É que é um privilégio ser funcionário da Google. Nós temos isso em mente, né? Nós temos essa idealização, né? De que pra chegar lá e ter o privilégio de usar e trabalhar usando pijama e pantufa e colocar bichinho, dinossauro em cima da mesa de trabalho. É pra quem pode. É pra quem tem um currículo perfeito. Eu sou professora de português e eu quero entender o que que leva funcionários, esses funcionários, quer dizer, profissionais de alto gabarito contratados pela Google para colocar lá o significado dos verbetes. O que que leva essas pessoas a tomarem uma atitude tão misógina? E na palavra solteira apareceu também um preconceito contra o nordeste, dizendo que popularmente o nordestino antigo, né? Preconceito contra o nordestino, contra os idosos, contra os idosos nordestinos. É que entenderiam a palavra significando meretriz, prostituta e etc. Em palavras de baixo calão até. No verbete da Google. Da Google. O mais importante site de pesquisa do nosso mundo, acho. E se você for pesquisar a palavra patroa, infelizmente você vai encontrar a mesma coisa que tá no Aurélio, tá gente? O Aurélio tem pra patroa essa mesma pobreza. Pobreza, mulher do patrão, esposa. É só isso que tem aqui nesse mini dicionário Aurélio, né? Quando é que a gente pesquisa uma palavra que a gente não conhece? Ou quando a pessoa é muito jovem? Ou quando é um estrangeiro? Quando é que alguém pesquisa palavras tão corriqueiras da língua portuguesa? Alguém de mais maturidade na vida? Não! Ou um estrangeiro que tá procurando saber, conhecer o Brasil através da língua. Ou um jovem, muito jovem que ainda não conhece mesmo as palavras. E depara com a informação no site. No mais importante site de pesquisa. Google. Informação extremamente misógina, preconceituosa e abusiva contra a mulher. Contra a mulher solteira especialmente. Eu sou mulher solteira. E eu tô sem tempo, irmão, sabe? Sem tempo. A gente tem uma luta feminista tão acirrada pelo empoderamento da mulher. Pra mulher se posicionar e dizer, eu tô aqui, ó. Eu sou capaz. Eu sou uma profissional. Eu sou professora de português. Eu sou youtuber. Eu indico muitas vezes pros meus alunos. Eu já tive aluno, por exemplo, de dizer assim, do nono ano. Professora, a senhora traz uns textos com as palavras tão difíceis? Traga textos com palavras mais fáceis, professora. E eu digo, não. Então, aprenda o significado. Conheça o significado das palavras. Aproveite pra pesquisar onde? No Google. É o que a gente indica. Procure um dicionário ou pegue o celular aí na sua mão. Fácil. E pesquisa no Google. É isso que a gente indica. Nós, professores, indicamos aos nossos estudantes. Qual o respeito que a Google tem agora. No ano passado, nós já discutimos sobre o significado de professora. Professora. Minha honrada profissão. E agora, quando eu coloquei a hashtag Google machista, aí eu vi a postagem de um grupo de professores da USP, se eu não me engano. Eles ingressaram com uma ação judicial para que a Google se retratasse a respeito do significado da palavra professora. Professora, gente. A minha honrada e maravilhosa profissão também aparecia como alguma coisa ligada à prostituição. Nenhum problema em relação às prostitutas. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas quando você coloca no verbete mulher solteira, o significado prostituta, você está dizendo que todas as mulheres solteiras são. Isso é um absurdo. Para dizer o mínimo. O mínimo. Porque muitos palavrões saíram das bocas das mulheres por aí, desde que nós ficamos sabendo disso. Com certeza. Com certeza. Da raiva. Da raiva. Raiva. Não tenha medo de ter raiva. Estou com raiva. Raiva. É absurdo. É absurdo. E a consequência disso é abuso. É estupro. É assédio. A consequência de colocar no verbete mulher solteira, ou na palavra solteira, o significado de que isso é meretriz, é prostituta e etc. Todas as palavras, imagina, viu? Estava lá. As palavras mais sórdidas. de como as pessoas tratam mulheres. E eu fico pensando o que é que se passa na cabeça dos funcionários da Google para fazer essa brincadeira. Olha, colocando pelo lado bom, eu acho que eles pensaram, vamos jogar uma coisa bem maluca aí, para causar polêmica e todo mundo lembrar de falar sobre nós? Colocasse outra coisa, né? Colocasse alguma brincadeirinha tola, mas estava mexendo com uma coisa muito séria. Mulheres são mortas. As mulheres são mortas por causa do machismo. As mulheres são estupradas, que é um crime horrível também. Inclusive meninas, jovens. Por causa disso. É sua responsabilidade. Se é que algum funcionário da Google vai ver esse vídeo. Eu vou botar um monte de hashtags, né? Google machista, etc. A responsabilidade grave. A gente precisa ingressar na justiça? Por danos morais a respeito disso? Ou ingressar na justiça para exigir que corrijam isso? Não era para já estar pronto, já estar feito do jeito certo? Patroa é a mulher que manda. Solteira é a mulher não casada. Como solteiro homem é o homem não casado. Eu preciso explicar isso? Para Google? Preciso. Quantos professores de português, quantos linguistas, quantos filólogos há no Brasil? Quantos profissionais de excelência existem no Brasil para trabalhar na função que você colocou essa sujeira no verbete mulher solteira está exercendo? Quantos? Quantos poderiam fazer um trabalho muito melhor do que o seu? Mas você tem a honra de estar aí, brincando, zoando com uma brincadeira que não é brincadeira. Meu corpo ou minhas regras é uma máxima que envolve não somente andar sem sutiã. Envolve isso também, mas não é só isso. Envolve ter o direito de não ter o seu corpo violado, abusado, assediado, estuprado, assassinado. A responsabilidade de quem coloca o significado de um verbete a respeito da mulher de forma injuriosa, é séria, é criminosa. A mulher deveria ter uma ação judicial pelo direito penal e não somente pelo direito civil. E não somente pelo direito, não somente para consertar a idiotice que você fez. Eu estou com muita raiva, eu sou professora de português, eu sou professora de português. Sou mulher, independente, solteira. Sou mulher, solteira, sou patroa. Exijo respeito. Mas está difícil exigir respeito. Está difícil. Dá Google, gente. Dá Google. Dá Google, cara. Espero muito que o meu vídeo, aqui no YouTube, seja respeitado e seja ouvido. Por favor, curte o vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha ao máximo este vídeo. Eu peço. E fora patriarcado, fora machismo, machismo mata, mata. Responsabilize-se pelo que você faz, homem machista.